E a polícia procura o homem que viajou com duas crianças da Bahia para São Paulo, prometendo que elas ficariam famosas. Os meninos vieram de carona em um caminhão e foram encontrados por uma mulher em uma estação lotada do metrô. Na delegacia, o menino mais novo chorou ao ouvir a mãe por telefone. As duas crianças, tio e sobrinho de 10 e 9 anos de idade, vieram parar em São Paulo depois que fugiram de casa na noite de terça-feira. Os meninos moram em Vitória da Conquista, no interior da Bahia. Nestas imagens, o mais velho aparece em frente ao terminal de ônibus de Vitória da Conquista e está com a mochila nas costas. No canto esquerdo, dá para ver o outro, de 9 anos, segurando uma bicicleta. Eles estavam pedindo dinheiro para taxistas. Não conseguiram, mas foi exatamente no terminal que eles conheceram o homem que se ofereceu para trazer os dois para a capital paulista. O suspeito também aparece no vídeo. Ele se aproxima da cabine e parece pegar algo das mãos do atendente. Esta outra câmera também gravou tio e sobrinho saindo do local. Depois dessas imagens, os dois garotos e o suspeito viajaram mais de 1.400 quilômetros. As crianças chegaram em São Paulo de carona em um caminhão, mas antes de embarcar ainda na Bahia, os meninos tiveram que dizer aos caminhoneiros que eram filhos do suspeito. Já aqui na capital paulista, foram obrigados a vender balas no semáforo e logo depois foram abandonados em uma estação do metrô. O próprio menino de 9 anos contou como foi a promessa feita pelo suspeito de que os dois virariam atores de novela. Que a gente ia ficar famoso. Aí, quando a gente chegou aqui, ele falou para a gente vender balas, para a gente arrecadar o dinheiro, para a gente ir. Aí, quando a gente chegou lá, ele mandou a gente vender. Quando a gente foi ver, a gente achou ele pela primeira vez. Aí, quando a gente voltou, ele sumiu. E foi no meio do metrô lotado que esta moça percebeu que as duas crianças estavam sozinhas. O Liane voltava de uma entrevista de emprego e decidiu parar. Por que você prestou atenção nesses dois meninos? Porque eu tenho dois filhos. E, tipo, na hora, eu vi meus filhos ali naquela situação. Conversando com os meninos, desconfiou de algo estranho. Eles disseram que encontrariam um tio na Praça da Sé. Ela foi até lá e decidiu avisar a guarda metropolitana. Contou a história, os polícias conversaram com os garotos, perceberam que realmente tinha alguma coisa errada, como eles falaram que era da Bahia. Já fizeram uma rápida pesquisa na internet para encontrar alguma coisa e encontraram uma ocorrência de desaparecidos em Vitória da Conquista. Os meninos foram levados para a delegacia e confirmaram que haviam fugido de casa. Este casal é amigo da família das crianças e mora em São Paulo. Por causa da distância, foram os primeiros conhecidos dos meninos que chegaram à delegacia. Contaram para os conselheiros que estavam sendo bastante judiados pela parte da mãe, que estavam sendo apanhados de mangueira e que fugiram. Apesar desse relato, os conselheiros tutelares de São Paulo disseram que nenhum dos meninos tem marcas de agressão. O pai de um dos menores virá a São Paulo para buscar as crianças. Quando a gente chegou, a gente já abraçou ele, tiramos fotos já, nosso coração disparou. Os garotos passaram por exame de corpo de delito durante a madrugada. A Uliane, que tinha apenas uma passagem para o transporte público e mesmo assim desceu em outra estação só para ajudar os meninos, ficou na delegacia até o fim da noite. Mas feliz por saber que os dois vão voltar para casa. Mas eu estou muito feliz, eu estou realizada. Independente, eu não consegui o emprego, mas essa noite valeu a pena. Certamente, Uliane, todos nós também estamos muito felizes com a atitude, com o gesto que você teve. Você foi uma enviada de Deus para essas duas crianças. Nós vamos conversar agora ao vivo com a repórter Ana Paula Neves, ela está no Conselho Tutelar, que é responsável pelo caso desses dois meninos e tem mais informações para a gente. Ana, como é que fica a situação desses dois garotos que têm inocência no falar e que foram iludidas? Como é que eles ficam a partir de agora? Tem essa denúncia de que eles sofriam maus tratos pelos pais lá na Bahia e agora o pai está vindo para cá para buscá-los? É uma situação bastante complicada, muito difícil, né? Oi, César. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham no Hoje em Dia. Olha, os meninos estão bem. Eles estão em um abrigo que a Prefeitura mantém o endereço em segredo por conta do que aconteceu e também do Conselho Tutelar ter esse zelo pelas crianças. Então, eles estão bem. A conselheira agora, a Kátia, que eu conversei há pouco, disse que falou com os menores que eles estão, assim, falaram que participaram de uma aventura, viu, César Filho? Infelizmente, né, para eles isso foi uma aventura. Os pais estão muito chocados com tudo. O pai de um deles está a caminho aqui de São Paulo para buscar as crianças. Mas o que importa agora é que eles vão fazer uma reunião aqui no Conselho Tutelar com a participação de cinco conselheiros para definir a situação dessas crianças. É claro que a prioridade é que elas sejam entregues à família, a esse parente que vem buscá-las, mas eles também vão conversar com esse pai, né, querem entender exatamente o que estava acontecendo com essas crianças lá para que elas tenham tido esse ímpeto da fuga, né, César, de saírem lá de Vitória da Conquista e virem até aqui para São Paulo. Elas narraram que queriam participar de novelas, queriam ser famosas, né, e foram iludidas aí por esse senhor que elas conheceram num terminal rodoviário lá de Vitória da Conquista e depois vieram de carona com um caminhoneiro até em São Paulo. Agora, o que me intriga é assim, um caminhoneiro, a gente sabe que tem tantos caminhoneiros no Brasil, pessoas de bem, pessoas que têm família, como é que você dá carona a um senhor com duas crianças e que se diz pai dessas crianças e aí traz as crianças até São Paulo sem fazer nenhum outro questionamento, né? Os menores chegaram aqui, foram deixados por esse senhor que combinou um encontro na Praça da Sé e aí que eles ali se perderam e esse anjo, né, essa moça, como você mesmo disse, apareceu ali no meio do caminho e levou os dois para a Guarda Civil Metropolitana por desconfiar que eles não estavam só perdidos ali, né, sem saber onde era a Praça da Sé e que sim tinha uma outra história envolvida. Enfim, as crianças estão bem, estão aqui no aguardo desse menor e daqui a pouco vai haver a reunião para que essa situação seja realmente avaliada e os menores entregues à família se de fato eles não forem violentados e agredidos, né, César? Que isso também tem que ser apurado. E a polícia procura esse homem agora, né? Quem é esse homem que trouxe os meninos aqui para São Paulo? Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. E qual seria o real interesse desse homem, né, com relação a essas duas crianças? E que isso sirva de alerta para as crianças, para os adolescentes e para as famílias também, né? Não se pode cair mais nessas histórias fáceis, vai ser famoso, nós já mostramos aqui no Hoje em Dia um caso recente, inclusive, de uma pessoa também que prometia que esses garotos seriam jogadores de futebol, que ia colocar em clubes, tirava dinheiro das famílias, inclusive, com relação a isso. Eram falsas promessas, não é possível mais que as pessoas caiam com tanta informação, né, através dos veículos de comunicação, que as pessoas caiam mais nesses chamados contos, né? Obrigado, Aninha, um ótimo dia para você.